Fala pessoal, tudo bem com vocês? E mais um vídeo aqui nesse vídeo até ensinar como vocês podem fazer o processo para excluir conta Google aqui no seu Galaxy S10+. Vamos lá, primeiramente você vem, tá? Clica aqui nas suas configurações. Após você acessar as suas configurações, você vai estar descendo e procurando pela opção que você vai estar... procurando aqui a opção que se chama Contas Backup. Você vai clicar nessa opção. Clicou nela, você vai vir em Gerenciar Contas e clicando aqui em Gerenciar Contas, você vai procurar pela conta qual você quer estar removendo. No caso, eu vou remover essa bem aqui. Então, eu clico nela, tá? E venho em Remover Conta. Eu vou pegar, vou clicar em Remover Conta e vai aparecer. A remoção dessa conta vai apagar todas as respectivas mensagens, contatos e outros dados do dispositivo. Então, se eu quero continuar, eu clico para estar removendo. E pronto, tá bom? E dessa forma você faz o processo para estar removendo aí a conta do Google do seu Galaxy S10+. Tá? Então é isso. Até o próximo vídeo. Valeu e tchau pessoal. Até a próxima.